Olá pessoal, bom dia! Hoje é o quarto dia pós-vacinação anti-covid. Estou aqui no sul da Alemanha, Baden-Württemberg, e gostaria de agradecer as mensagens que vocês me enviaram, desejando melhoras, dando dicas para me hidratar, o Wagner Tos, a Eloisa de Paris, e vocês todos, não dá para lembrar todas as mensagens, e principalmente a hora Modana, que é a pernambucana que mora em Paris, que me falou ontem para eu ir no hospital, porque eu estava com sangramento no nariz, a gente não sabe, eu não posso confirmar que foi da vacina ou não, mas estava muito sangramento, e ela falou para eu ir porque podia ser o início de um AVC. Então, como eu estava em casa sozinha, e não ia poder ter alguém para me ajudar, então decidi como prevenção ir no hospital, na emergência, porque final de semana os médicos, as clínicas estão fechadas, fui na emergência, esperei três horas, fui atendida, o médico olhou no meu nariz, não viu nada, mas ele falou que se eu tivesse novo, um sangramento que não colocasse a cabeça para trás, porque esse sangue pode voltar para a traqueia, e pode ir para os pulmões, e uma amiga minha falou, artista plástica, que entende muito de saúde, a Moza May, que também pode ir para o estômago, e lá no estômago pode ser venenoso. Então, se sangrasse, ele falou que eu colocasse o nariz para frente para cair, porque o sangue tem que sair do corpo, isso é importante. Foi importante por isso ter ido no médico, não tive AVC, e foi um preventivo. Hoje eu estou melhor, estou fazendo a caminhada leve, sem muito esforço, e gostaria de desejar a vocês todos um bom domingo, e obrigada pela energia positiva que vocês me enviaram. Até a próxima, tchau!